Aê, se você pique, vai te dar Aê, pasto e gostou Se você pique, vai, vai te dar Aê, carvalho E a galera vai cantar comigo Toma a lebrona, toma a chupeta Toma a lebrona, na boca e na bochecha Toma a lebrona, toma a chupeta Toma a lebrona, na boca e na bochecha Na boca e na bochecha Toma a lebrona, toma a lebrona, toma a lebrona Se você pique, vai te dar Aê, carvalho Se você pique, vai te dar